Saudações Invocador! Como você provavelmente já sabe, League of Legends é um jogo que está em constante atualização, e com isso, o meta acaba sendo algo extremamente volátil. Seja por mudanças diretas em campeões, ou itens, ou até mesmo em outras mecânicas do jogo, o meta dos campeões está sempre se alterando, mesmo que levemente. Entretanto, alguns campeões parecem driblar essa tendência. Esses personagens possuem características que os tornam extremamente sólidos, como por exemplo, ser um bom first pick, servir em várias composições, e ser extremamente constante mesmo com as mudanças no jogo. Pensando nisso, hoje trazemos 5 campeões que todo jogador precisa ter em sua pool, um para cada lane, para que você possa iniciar os seus treinos com os campeões das lanes que te interessam caso você ainda não os domine. E antes de começar o vídeo, deixe sua opinião aí embaixo nos comentários. Qual campeão você considera essencial para jogar na lane que você mais gosta? Top lane, Renekton, o carniceiro das areias. Começando nossa lista pela rota do topo, temos um exemplo extremamente claro de um campeão que possui uma estabilidade fora do normal no meta do jogo. A incontáveis patches seguidos, Renekton vem se mostrando como uma escolha poderosa e flexível, tanto nas filas ranqueadas quanto no competitivo. Com sua habilidade a bater os indefesos, Renekton possui um excelente fator de autocura e limpeza de onda de minions desde os primeiros minutos do jogo. E graças ao fato de não possuir mana, isso faz com que sua qualidade de vida na lane seja superior à imensa maioria de seus adversários durante as primeiras waves. Já a habilidade Predador Desumano é uma fortíssima ferramenta de controle de grupo e dano, causando atordoamento ao próximo inimigo que Renekton atacar após ativar a habilidade. Quando essa habilidade é usada em conjunto com seu E, fatiar e picar, Renekton revela toda sua extrema agressividade e dominância na rota do topo. Engajando contra seu alvo com extrema velocidade ou atingindo com atordoamento praticamente impossível de se evitar, o campeão consegue ser ótimo em trocas curtas, trocas longas e até mesmo em dives. Graças ao fato do atordoamento do Predador Desumano ser praticamente inevitável, Renekton possui um dos melhores setups para ganks de toda a top lane. Justamente por esse motivo, o campeão consegue se liar com seu caçador para efetuar dives na rota do topo com muita facilidade, e ir sucessivamente ampliando sua vantagem. Já o seu ultimate, Dominus, faz de Renekton um monstro em confrontos diretos, lhe concedendo bastante vida, fúria e um efeito de dano mágico em área enquanto habilidade dura. Desde a chegada do Emo Drenário, um item mítico que é de longe a escolha mais popular para o campeão, enfrentar o Renekton se tornou um problema ainda maior do que o normal, com os efeitos em área de abater os indefesos. Juntamente com a ativa do Emo Drenário e o efeito de outros itens como a Hydra Raivosa, o sustain de Renekton em lutas é simplesmente desagradável. Altamente constante no meta, e ideal para diversos tipos de composições, Renekton é um pique obrigatório para a pull de todo jogador da top lane. Jungle, Graves o Foragido Na selva, Graves se encontra no top 3 de campeões mais populares a dezenas e dezenas de pets. Nos primeiros níveis, graças a sua passiva e suas habilidades Saque Rápido e Fim da Linha, Graves consegue executar a maioria dos monstros da selva sem perder praticamente nenhum ponto de vida. O efeito bônus de armadura de seu E, somado ao efeito de empurrão contra as tropas e monstros de sua passiva, faz com que o campeão seja extremamente flexível dentro da selva, não dependendo de receber Lish e podendo começar o seu clear em quase todos os campos. Em seu gank, apesar de não possuir nenhum tipo de CC imobilizante, sua habilidade Cortina de Fumaça causa lentidão o suficiente para que ele consiga encaixar bastante dano em seus alvos. Já a sua ultimate, Efeito Colateral, é mais uma ferramenta poderosa de bastante dano físico a longa distância. O motivo por trás da popularidade de Graves está em sua altíssima versatilidade em vários aspectos diferentes. O campeão é um caçador completo, que é igualmente bom em esclonamento, ganks, clear da jungle, clear dos objetivos, duelos um contra um, teamfights e diversos outros aspectos do game. Além disso, a variedade de builds do campeão é imensa. Por mais que força do Vendaval tenha sido sua principal escolha de item mítico nos últimos tempos, o campeão também se beneficia grandemente de itens como Arco Escudo Imortal e Eclipse. Para os itens lendários, Graves praticamente não tem limite. Itens de letalidade bruta como o Yomu, itens de crítico como o Gumi do Infinito, itens mais defensivos como o Cutelo Negro ou Dança da Morte, praticamente todos eles se encaixam no estilo de jogo versátil do campeão. Por todos esses motivos, todo bom jogador da jungle deve ter a capacidade de jogar bem com o Graves. Com toda sua força, o campeão consegue snowballar as partidas com muita facilidade, abrindo uma altíssima vantagem de farm contra os seus alvos, causando toneladas de dano físico a seus inimigos e conquistando todos os objetivos possíveis. Mid, Galio o Colosso. Para a Rota do Meio, temos mais um campeão extremamente bem sucedido, versátil e completo. Há praticamente um ano, Galio se mantém muito acima da faixa dos 50% de 1 em rate na Rota do Meio, e vem se mostrando como uma escolha incrível para as filas ranqueadas. Com sua habilidade Ventos da Guerra e Esmagada Colossal, seu dano em área é extremamente considerável desde os primeiros minutos de jogo, o que faz com que o campeão tenha um ótimo waveclear. Uma característica importantíssima entre os midlaners. Com suas habilidades Soco Justiceiro e Escudo de Duran, a capacidade de engage de Galio é extremamente poderosa e direta, rapidamente avançando contra um inimigo alvo, lhe arremissando para o ar, e logo depois encaixando seu provocar, um ataque básico e seu Q. Esse é o tradicional combo de dano para o campeão, altamente forte desde os primeiros minutos de jogo. Efetuando várias trocas curtas dessa maneira, Galio consegue ter uma lane phase forte contra a maioria dos campeões do mid, especialmente os de curto alcance. Já sua ultimate, Entrada Heroica, é uma ferramenta de locomoção de altíssimo alcance, que faz com que Galio possa rapidamente marcar presença em lutas que estejam acontecendo em determinado local do mapa, se aproximando para proteger seus aliados. Além do efeito de Escudo Mágico, a aterrissagem causa levantamento em todos os inimigos e bastante dano mágico. Apesar de poder ser considerado um mago, Galio tem altíssimos valores de resistência, e seu kit é quase que inteiramente baseado em jogar na frontline. Diferentemente de magos como Saindra ou Zoe, que se posicionam na linha de trás e abusam de seu altíssimo alcance para causar dano com suas habilidades a distâncias seguras, Galio realiza entradas diretas em seus alvos e os prende em sua alta corrente de controle de grupo e dano mágico. De longe, o principal item mítico para o campeão tem sido o Expo Cinturão Hextech, que além de lhe fornecer status importantíssimos como AP e vida, possui um efeito ativo que sinergiza perfeitamente com o kit do campeão. Galio possui um ótimo clear wave, bastante dano, muito controle de grupo, presença semi-global, um excelente engage e um excelente peel. Podendo se encaixar com praticamente todos os tipos de composições imagináveis, o campeão é realmente uma escolha indispensável para os jogadores da rota do meio. Bote, Kai'Sa, a filha do vazio. Partindo para a rota inferior, temos essa que é atualmente a campeã mais popular de todo League of Legends com incríveis 44% de presença. Como uma atiradora, Kai'Sa funciona bem com praticamente todos os tipos de suporte, sejam eles encantadores, magos de poke ou tanques de iniciação. Seu Q, Chuva Ikatiana, é uma poderosa ferramenta de dano físico que quando utilizada em um alvo único, se torna uma repentina explosão de dano. Já sua skill Exploradora do Vazio é uma habilidade de altíssimo alcance, que pode ter múltiplas utilidades. Ela pode ser usada para destacar a passiva de Kai'Sa com velocidade durante os duelos, para fornecer visão acerca de uma área específica, para possibilitar com que a campeã utilize seu ultimate no alvo atingido, ou simplesmente para pokear o alvo desejado. Sua habilidade Sobrecarga é a sua principal ferramenta de movimentação fora sua ultimate, e além do efeito bônus de velocidade de movimento, também fornece a Kai'Sa mais velocidade de ataque. Quando essa habilidade está aprimorada, a campeã também se torna invisível enquanto casta, um efeito ainda mais poderoso. Sua ultimate Instinto Assassino é mais uma ferramenta extremamente versátil de seu kit, que pode ser utilizada tanto para fins agressivos quanto para defensivos. Recebendo um altíssimo valor de escudo e se deslocando rapidamente até a área desejada, Kai'Sa possui um enorme potencial de chase e outplay graças a essa habilidade. Um dos grandes valores da campeã está em seu dano, que é altamente misto. Sua passiva e seu W causam dano mágico, seu ataque básico e seu ki causam dano físico, e quando a campeã itemiza ou mata krakens, ela também se torna capaz de causar muito dano real. Dessa forma, uma Kai'Sa bem itemizada é praticamente imparável, e nem o mais resistente dos tanques consegue aguentar alguns segundos contra a campeã. Apesar de seu baixo alcance, a mobilidade de Kai'Sa faz com que ela seja uma atiradora independente, ótima para criar jogadas e extremamente imponente desde a fase de rotas até o fim do jogo. Com todo esse potencial, a atiradora certamente deveria estar na lista de todos os jogadores da posição para utilizar nas filas ranqueadas. Trash, o guardião das correntes Finalizando a lista com a posição de suporte, temos o exemplo de um campeão que é um verdadeiro faz-tudo. O kit de Trash fornece uma quantidade tão surreal de utilidade para sua equipe, que ele consegue se encaixar em todo e qualquer tipo de composição. Com sua habilidade sentença, o campeão possui uma constante ameaça de controle de grupo a longa distância, e em situações mais tardias do jogo, a sentença se torna uma ferramenta de pick-off absolutamente letal. Com sua habilidade de esfolar, Trash ganha ainda mais controle de grupo, podendo empurrar os inimigos para longe dos alvos importantes de sua equipe, ou então, puxando inimigos frágeis para posições desconfortáveis. Além disso, o efeito passivo de esfolar faz com que o ataque básico de Trash possua um valor de dano extremamente considerável na fase de rotas. Já sua habilidade de passagem sombria é uma ferramenta de reposicionamento simplesmente fantástica, que pode ser usada tanto para fins agressivos quanto para defensivos. Com sua lanterna, Trash consegue rapidamente trazer um campeão aliado para o local da luta, ou então, salvar um aliado de uma posição totalmente desconfortável e perigosa num piscar de olhos. Sua habilidade ultimate, a caixa, é extremamente útil para controle de zona e até mesmo para desengage, já que a quantidade de lentidão aplicada pelo efeito da caixa é simplesmente surreal. De longe, o principal item mítico para Trash tem sido o medalhão do solar e de ferro, seguido de itens como Convergência de Zack e Juramento do Cavaleiro. Com todos esses pontos positivos, não é difícil de entender o motivo pelo qual Trash sempre foi figura entre os suportes mais populares do jogo, desde a data de seu lançamento há mais de 7 anos atrás. Um bom jogador de Trash é uma ameaça constante para a equipe adversária, e sempre sendo capaz de alterar o rumo das partidas com sua sentença e de fornecer uma quantidade desagradável de peel com suas outras habilidades. Com todas essas ferramentas, Trash é uma escolha que todos os jogadores de suporte devem saber como usar da forma ideal. Expandir o Champion Pool é sempre algo positivo. Por mais que a estratégia de se tornar o Monochampion também não seja nem um pouco inviável, um jogador que sabe jogar com vários campeões é um jogador versátil, pronto para todo e qualquer tipo de situação no draft. Masterizando os campeões dessa lista, você certamente será capaz de se virar na lane em que está jogando, mesmo se cair em alto fio. Estar ligado nas mudanças e tendências do meta é algo bastante importante, mas apesar disso, existem algumas coisas no League of Legends que simplesmente nunca mudam, e também devemos estar atentos a isso. A todos, gostaria de agradecer pela audiência de sempre. Não se esqueça de se inscrever no canal da PlayerLink e de deixar o like nesse vídeo para seguir acompanhando e apoiando o nosso trabalho aqui no Youtube. Nos vemos em breve no próximo vídeo, e até lá, boas partidas a todos, e até a próxima! Legendas por TIAGO ANDERSON